Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terraciano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Silvio Santos morre aos 93 anos em São Paulo. Olá pessoal, aqui é a Bernadette Terraciano. Como estou com sério problema de dicção, vou usar a inteligência artificial. Peço sempre desculpas e compreensão de todos. Estamos todos com diluto e muito triste. Vamos falar sobre o apresentador Silvio Santos que infelizmente nos deixou. Segundo o site MSN, em parceria com o News Rondônia, o empresário e apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado 17. Ele foi um dos maiores nomes da televisão brasileira, em especial à frente do programa Silvio Santos, que comandava desde 1963, e do sistema brasileiro de televisão, o SBT, que entrou no ar em 1981. Em 18 de julho de 2024, o comunicador foi internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para se recuperar de H1N1. Teve alta dois dias depois. Em 1 de agosto do mesmo ano, voltou a ser hospitalizado, segundo a assessoria de imprensa da emissora, para passar por exames de imagem. Silvio Santos nasceu com o nome de Batismo Cenoura Bravanel, em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Seus pais, Alberto e Rebeca, eram imigrantes de origem judia, e ele foi o mais velho de cinco irmãos. Estudou contabilidade e, no tempo livre, trabalhava como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, vendendo canetas e capas de plástico para títulos de eleitor nas eleições de 1946. Na mesma época, começou a fazer pequenos trabalhos de locução de rádio. Aos 18 anos, em 1948, serviu o exército na escola de paraquedistas. Aos domingos, trabalhava para uma rádio no Rio. Após sair do exército, continuou como locutor, entre outros trabalhos, como a venda de anúncios em caixa de som na barca Rio Niterói. Em 1954, Silvio assinou o primeiro contrato fixo como locutor, na Rádio Nacional de São Paulo. Depois, foi chamado pelo empresário Manuel de Nóbrega para ser animador de seu programa na Rádio Nacional. Ele assumiu, em 1958, a empresa Baú da Felicidade, que era antes de Manuel de Nóbrega. No ano seguinte, passou a fazer shows em circos para vender os carnês da empresa. No mesmo ano, no dia 7 de fevereiro, ele estreou o seu primeiro programa televisivo, o Hit Parade na TV Paulista. Em 1962, passou a ser apresentador do Vamos Brincar de Forca na TV Paulista, Canal 5, que no ano seguinte foi comprado pela TV Globo. Em seguida, começou a ser exibido o seu programa Silvio Santos na TV Globo. Em 1965, ele passou a ser apresentador também na TV Tupi. Os programas tiveram vários nomes, Festa dos Sinos Sua Majestade, o Ibope Cidade contra Cidade, e Silvio Santos Diferente. Em 1975, ele venceu a concorrência para adquirir o Canal 11, do Rio de Janeiro, e no ano seguinte, inaugurou a TV S. Em 1976, ele saiu da TV Globo. Seu programa passou a ser transmitido nas TVs Tupi e TV S do Rio. Silvio ganhou outras concessões, em 1981, entrou no ar o SBT, uma das várias empresas do seu grupo, onde o programa Silvio Santos viraria a principal atração, com quadros inesquecíveis como Domingo no Parque, Qual é a Música, Show de Calouros, e como já falamos, A Porta da Esperança. A capacidade de segurar o público no programa de variedades que chegou a durar mais de 10 horas, o domínio da plateia e da audiência com bordões como Vem Pra Cá, Vem Pra Cá, e Quem Quer Dinheiro, atestavam o carisma do apresentador. Silvio também fez sucesso cantando marchinhas de carnaval, como Coração Corintiano, e A Pipa do Vovô, registradas em álbuns entre os anos 70 e 90. Em 1989, Silvio Santos anunciou que seria candidato a presidente do Brasil duas semanas antes do primeiro turno da eleição. Mas a candidatura foi indeferida pelo TSE uma semana depois. Em fevereiro de 2001, Silvio Santos foi homenageado no Carnaval do Rio pela Escola de Samba Tradição. Em agosto do mesmo ano, sua filha Patrícia foi sequestrada por sete dias. Depois que ela foi solta, o sequestrador invadiu a casa de Silvio em São Paulo e o fez como refém por sete horas. O governador de SP na época, Geraldo Alckmin, foi até o local, conversou com o sequestrador, e ele se entregou. Em 2010, foi descoberto um rombo bilionário em uma das empresas do grupo Silvio Santos, o Banco Panamericano. Mais tarde, em 2018, sete ex-diretores foram condenados pela fraude. Em 2011, Silvio Santos vendeu o Panamericano para o BTG Pactual. Em dezembro de 2020, Silvio Santos comemorou 90 anos sem celebrações públicas, isolado por conta da pandemia, ao lado das filhas. No dia 1º de agosto de 2021, já vacinado com duas doses, Silvio voltou a apresentar seu programa pela primeira vez desde 2019. Semanas depois deste retorno, ele contraiu o Covid-19 e foi internado. Ele se recuperou e voltou a gravar o seu programa, mas não no ritmo de antes. Ao som da música de abertura, Silvio Santos vem aí, ele entrou alegre e dizendo para tudo, já estou aqui, já cheguei. Foi a primeira brincadeira de muitas para divertir o público no seu último programa. Silvio Santos deixa a viúva Iris Abravanel, com quem era casado desde 1978 e teve as filhas Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Também deixa as filhas Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, com Cidinha, que morreu em 1977. Em nota, a Globo lamentou a morte de Silvio. O Brasil se despede hoje com tristeza de um apaixonado pela comunicação e um dos seus maiores expoentes. Agradecemos ao Silvio tudo o que fez pela televisão brasileira e enviamos nosso carinho à família, aos amigos, aos colaboradores e aos fãs. O empresário e apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado, 17. Segundo o Hospital Albert Einstein, Silvio morreu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza, H1N1. Até o momento da gravação desse vídeo não encontramos nenhuma notícia sobre o velório e sepultamento do apresentador. Que Deus tenha reserva um bom lugar para esse excelente artista que marcou gerações e desejamos nossos mais sinceros sentimentos à família. Que todos possam ser confortados por Deus nosso eterno Criador. Descanse em paz Silvio Santos. Bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo, aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente vocês podem nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.